Conheça a fita SmartLED G-Lite, a fita inteligente que possui mais de 16 milhões de cores, com variação de temperatura de 2700K amarelo e 7000K branco. Controle total através do smartphone e compatível com Alexa e Google Assistente. Veja como é simples instalar e aproveitar todas as suas funções. Para configurar a fita SmartLED G-Lite, você irá precisar de um smartphone e rede Wi-Fi. Caso você não tenha o app instalado, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone e procure pelo aplicativo G-Lite Smart, disponível no Google Play e App Store. Ou escaneie o QR Code da embalagem e instale gratuitamente. É necessário criar uma conta na aba Registrar. Instale a fita SmartLED no local desejado, abra o aplicativo, pressione o botão Mais no canto superior direito ou a opção Adicionar dispositivo e escolha GLT Smart Fita LED para iniciar a conexão. Após a instalação, ligue a fita e siga os passos do aplicativo. Por último, insira a senha da rede Wi-Fi. Simples, não é? Agora é só aguardar e finalizar a configuração do dispositivo. Caso a conexão não seja realizada, utilize o modo AP Access Point. Para isso, ao entrar na página de adição de dispositivo, pressione o botão Modo AP no canto superior direito e siga os passos descritos na tela. Após finalizar, sua fita G-Lite Smart estará adicionada. O aplicativo G-Lite Smart permite que você crie uma rotina. Ao clicar na aba Rotina, você poderá programar a sua fita G-Lite Smart com um alarme. E pode também montar esquemas de cores e ciclos de tempos que te ajudem a acordar pela manhã e acompanhe em sua rotina até a hora de dormir. Configure a luz. Ao clicar em Color, você poderá ajustar manualmente a intensidade e a temperatura de cor da luz. E ao clicar em Cenas, você poderá escolher o modo da luz de acordo com as variadas situações apresentadas. Sincronize com o som. Ao clicar no ícone Música, a iluminação será adaptada de acordo com a captação de sons, músicas ou vozes do ambiente. Você pode utilizar sua fita Smart com a Alexa. Alexa, ajuste luz da fita LED para azul. Ou com o Google Nest. Ok, Google! Desligar fita LED. A fita acompanha também controle remoto que ativa funções de liga e desliga, brilho, ajuste de cores, temporização e modo de música. Uma alternativa de uso sem o smartphone. G-Lite. Iluminação inteligente na palma da sua mão. G-Lite. 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 Obrigado.